E agora no programa Ai Amigos Esportes, vamos ver o que acontecerá no seu fim de semana. A classificação geral da Superliga Feminina de Vôlei está sem o Dentio Praia Clube é o líder com 21 pontos, em segundo vem o Sesc Rio de Janeiro com 20, em terceiro é o Vôlei Nestle Osasco com 17, em quarto estão Camponesa Minas e Rinaldo Barueri com 13 pontos, em sexto lugar estão Fluminense, Pinheiros e Vôlei Bauru com 8 pontos, em nono lugar está o São Cristóvão Saldi e São Caetano com 6, em décimo lugar estão empatados o BRB Brasília Vôlei e o Renato Avalinhos Cal, entre os dois tem 4 pontos, e na lanterna em décimo segundo está o Sesc São Paulo com apenas 1 ponto. A oitava rodada da Superliga Feminina de Vôlei começa hoje, sexta-feira, 17 de novembro, às 5 horas da tarde, horário de verão de Brasília, em Santo André, no ginásio do Sesc Santo André, o Sesc São Paulo recebe o líder Dentio Praia Clube. Também hoje, sexta-feira, 17 de novembro, às 8 horas da noite, mais três partidas, no Rio de Janeiro, no ginásio do Tijuca Tênis Clube, o Sesc Rio de Janeiro enfrenta o Vôlei Bauru pela oitava rodada da Superliga Feminina de Vôlei. Em São Caetano do Sul, no ginásio Lauro Gomes, o São Cristóvão Saúde de São Caetano recebe o Pinheiros pela oitava rodada da Superliga Feminina de Vôlei. E em Valinhos, no ginásio do Country Clube, o Renata Valinhos Country enfrenta o Fluminense pela oitava rodada da Superliga Feminina de Vôlei. A oitava rodada da Superliga Feminina de Vôlei continua amanhã, sábado, 18 de novembro, às 3 horas da tarde, horário de verão de Brasília, em Osasco, no ginásio Professor José Liberati, o vôlei Nestlé Osasco receberá o Camponesa Minas. Pelo encerramento ainda da sexta rodada da Superliga Feminina de Vôlei, jogo adiado, que acontecerá na próxima segunda-feira, 20 de novembro, feriadão da Consciência Negra, às 4 horas da tarde, horário de verão de Brasília, em Valinhos, no ginásio do Country Clube. O Renata Valinhos Country enfrentará o São Cristóvão Saúde de São Caetano. E a oitava rodada da Superliga Feminina de Vôlei encerrará somente na próxima terça-feira, 21 de novembro, às 5 horas da tarde, horário de verão de Brasília, em Barueri, São Paulo, no ginásio José Correia, o Rinaldo de Barueri receberá o BRB Brasília Vôlei.